Mais uma edição de Reflexão, Mensagens e Poesias. Hoje, refletindo um tema relacionado à economia, nós vamos refletir tempos de muita tensão. Vamos fazer uma breve reflexão econômica, pensando um pouco em alguns pontos essenciais para o ano novo, para o ano que está florando, de 2015, que aponta no horizonte de nossa existência. O mundo globalizado é praticamente imprevisível, mas, por outro lado, temos alguma luz de entendimento que, se vivemos um projeto mundial para todos, depende de todos em nível mundial, nas relações sociopolítico-econômicas, sabemos que, isoladamente, nada podemos administrar, sem contar com os ventos que sopram em outros continentes e írias econômicas pelo mundo em que vivemos. A ética deverá ser o valor número um nos tempos que se seguem, após o mundo que deixou a corrupção e os costumes errônicos destruir ideias e projetos inteligentes de agregação mundial. Jogando por terra muitas possibilidades de todos terem um passo próximo ao que consideramos ponto de equilíbrio econômico. Porém, na dinâmica dos tempos e na velocidade com que a vida se processa, é algo ousado procurar um ponto de equilíbrio num mundo totalmente imutável e de desequilíbrio, cuja dialética é que movimenta passos, passos de progresso e regeneração do tecido social. Uma aventura no desconhecido, das entranhas do pensamento humano que vive o conflito entre a razão e a emoção. A ilha dos sonhos, chamada Brasil, é um caso à parte. Vivemos uma realidade que poderíamos chamar de surreal. Com a dialética entre os recursos em potencial e o que se consegue com o sofrer guidão. Realizar em efetivo, perdemos emoções e talentos na corrente da corrupção ativa e passiva dos projetos políticos irrealizáveis. Açoitamos quem tenta fazer algo no caminho da correção e vangloriamos quem corrompe, fruto do desconhecimento da ética humana, que foi abandonada há muito. E só agora, com o racho, no transatlântico chamado Brasil, estamos de alguma forma buscando algo por este caminho. A iria ao Brasil precisa rever posições, fazer reformas e mais reformas. Entre elas, a de tributo, taxas e impostos, redução ao máximo que puder. Rever a política econômica de juros altos para oxigenar o giro econômico e permitir aos agentes econômicos a reduzir, se for o caso, uma margem excessiva de lucros que se converte em prejuízos do todo ou a destruição das cadeias de cooperação e desenvolvimento agregado, que é o sistema do futuro. As ilhas e impérios isolados vão afundar no extremo dos extremos. Um ponto em que os mercados não mais têm como sustentar. Essas ilhas de auto-engano que corrói a sua própria estrutura vislumbra a riqueza com a pobreza de sua base e na dialética que levará o sistema é a dialética que levará o sistema ao chão, pois a altura tem que ter base e alicerces fortes para autossustentar-se. A nossa ilha brasileira é bonita, tem lugares e espaços maravilhosos, tem um povo trabalhador e tem uma estrutura administrativa que eu chamaria de frágil, demais ao sistema do futuro, chamado de agreguismo. O novo modelo econômico mundial em bases operacionais muito avançadas que em nossos dias não é preciso, muito mais avançada que em nossos dias, que não é preciso a exploração, é necessário e necessário, digamos assim, a cooperação fundamental entre os povos. As mudanças, sim, fazem parte desse projeto que levará ao agribismo. O mundo está mudando muito rápido, mas o agreguismo é a palavra do momento junto com mudança. A corrupção cheirá sim calhada, com certeza, pois lembrará a corrosão que destruiu o sistema anterior? Todos temerão, pois não gerará mais os frutos expertos que geraram no passado, recente. Eis a possibilidade de prosseguirmos no século XXI, podendo respirar um pouco melhor. Há muito a fazer. Mãos à obra, todos, a cada dia, em cada pequeno gesto que comece a montar esse projeto de vida para o planeta. Infelizmente, nada mais resta aos humanos a não ser se unir para fazer algo melhor. Não ficamos esperando que venha tudo do nada. Temos que dar o primeiro passo. somente o Criador terá planos infinitos e alternativos a tudo mais. Vamos em frente. Vamos lutar por um mundo melhor. Mas, vamos viver com atenção esses tempos de muita tensão. Obrigado por mais uma reflexão econômica que leva a gente a entrar dentro do nosso ser, rever posições e também posições alternativas à sociedade que vivemos. Somos uma raça só, um mundo só. Agregar valores após as mudanças para que todos os povos possam usufruir do fruto do trabalho de todos. É um sonho, mas tem pé na realidade. Vamos aguardar. Tudo dará certo. Força a todos. Até a próxima edição de poesias e mensagens. E reflexão, como um caso especial hoje, reflexão econômica pelo YouTube. Até, pessoal.